Olá pessoal, meu nome é Alexi Joe Venho apresentar uma música de minha autoria Amor Bandido Talvez ainda seja nova demais E ainda não saiba usar suas armas Mas duvido Mas duvido Ela vem como um lobo Mas num corpo de gente Sempre me fere o coração Com ela nessa noite eu vou estar Novamente eu vou te amar As armadilhas pro meu coração Sempre fujo, mas sempre volto pra esse amor Bandido Bandido Com ela nessa noite eu vou estar Novamente eu vou te amar Mais armadilhas pro meu coração Sempre fujo, mas sempre volto pra esse amor Bandido Bandido Com ela nessa noite eu vou te amar Com ela nessa noite eu vou te amar Amor Com ela nessa noite eu vou te amar